Música Lote número 1, Jeep Renegade 1.8, automático 2121 Tá na tela, tá aí? Tem oferta? 76 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 76 mil? Há uma oferta por enquanto? Não mais, 76 mil reais eu tenho de oferta E sete? 77 mil reais eu tenho Quem dá mais? 77 mil? 77 mil reais eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou vender? Dou-lhe uma? 77 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender? Dou-lhe duas e 77 mil reais É venda Lote 2 Lote 1, 12, 12 Cardano tá desmontado, caixa de direção vazando óleo É muito importante isso 146 mil reais a oferta E oito Cento e quarenta e oito Cento e cinquenta mil Cento e cinquenta mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais? Cento e cinquenta e oito eu tenho Amara oferta e dois Cento e cinquenta e dois mil reais a oferta por enquanto? Não mais E quatro Cento e cinquenta e oito eu tenho Cento e cinquenta e oito mil reais Cento e cinquenta e seis mil reais a oferta por enquanto? Não mais E quatro Cento e sessenta e seis mil Cento e sessenta e seis a oferta por enquanto? Não mais Cento e sessenta e seis eu tenho Amara oferta por enquanto? E se ninguém mais todo eu vou vender? Dou-lhe uma? Cento e sessenta e oito Cento e setenta Cento e setenta mil reais eu tenho e vou vender dou-lhe uma? 170 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dó-lhe duas e 172 e dois mil dó-lhe uma, 172 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dó-lhe duas e 172 e dois mil reais, e se não mais, é venda lote, trouxe leilão fusion, tá aí gtdi 14 15, em leilão, 51 mil reais, oferta quem dá mais, 51 eu tenho a maior oferta, por enquanto não mais, 51 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto 52 eu tenho e três agora, 53 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 54 Edmilson 54 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, não mais 54 mil reais eu tenho, a maior oferta por enquanto 55 mil 55 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais, 55 eu tenho é a maior oferta, por enquanto não mais, 55 mil reais eu tenho de oferta e seis, 56 mil reais nada, tá ótimo o som 56 eu tenho de oferta 56 mil reais eu tenho não mais, 56 mil você acha que o som tá bom? ah, tá 56 eu tenho de oferta 56 eu tenho a maior oferta, por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 57 mil reais eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 57 mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 57 mil reais é venda lote 4 Dodge Journey 1212 em leilão 27 mil reais a oferta 27 eu tenho de oferta 27 mil reais eu tenho a maior oferta por enquanto não mais 27 mil reais eu tenho a maior oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 27 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e 500 27 mil reais eu tenho de oferta e se não 28 mil 28 eu tenho de oferta 28 eu tenho 28 eu tenho vou vender dou-lhe uma 28 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e 500 28 e 500 eu tenho e se não mais eu 29 mil 29 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 29 mil reais eu tenho de oferta E quinhentos 29 e 500 eu tenho A oferta por enquanto Doriúma 30 mil 30, 30 eu tenho E vou vender Doriúma 30 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender E quinhentos 30 mil e 500 eu tenho de oferta Doriúma 30 mil e 500 31 mil 31 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Doriúma 31 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E quinhentos 31 e 500 eu tenho 31 mil e 500 eu tenho Doriúma 31 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Doriúma 32 mil Doriúma 32 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Doriúma 32 mil e 500 Doriúma 32 e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dois e duas E trinta e dois mil e quinhentos reais É vender Ótimo número Dezoito Jeta Dois pontos zero Oso doze Para Passarelo Eu tenho oferta de vinte e oito Mil e quinhentos reais Eu tenho de Rúmero Pires Vinte e oito e quinhentos Oferta por enquanto e quem dá mais 28 e quinhentos eu tenho Vinte e oito e quinhentos Tá bonito Troca os quatro pneus que merece Vinte e nove mil reais Merece que o carro é bonito Vinte e nove mil reais Eu tenho por enquanto vinte e nove Seaga Mura de Campo Morão No Paraná Seaga Mura Eu tenho por enquanto vinte e nove E quinhentos é do Tito Vinte e nove e quinhentos eu tenho por enquanto Trinta mil Trinta, trinta mil, trinta, trinta mil E vou vender Do Luma E quinhentos Trinta mil e quinhentos Do Luma Trinta mil e quinhentos Eu tenho trinta e um Do Luma Trinta e um e quinhentos Do Luma Trinta e um e quinhentos Eu tenho por enquanto Trinta e dois eu tenho Vou vender Do Luma Trinta e dois mil reais Eu tenho por enquanto Trinta e dois a oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e trinta e dois e quinhentos, uma trinta e dois e quinhentos, eu tenho por enquanto trinta e dois e quinhentos, e se não mais eu vou vender, e três dou-lhe uma, é real trinta e três e quinhentos, uma trinta e três e quinhentos, eu tenho por enquanto trinta e três e quinhentos, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e trinta e três mil e quinhentos reais, a maior oferta vendido Vinte e cinco ontem Não, perdão É jipe renegade Um ponto oito automático Dezessete, dezoito Sessenta e quatro mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais sessenta e quatro mil Sessenta e quatro mil reais eu tenho por enquanto Não mais Sessenta e quatro mil reais por enquanto Amar a oferta E se não mais eu vou vender Dere uma Sessenta e quatro mil reais eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou E cinco Sessenta e cinco mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dere uma Sessenta e cinco mil reais e seis eu tenho Sessenta e seis oferta por enquanto Dere uma Sessenta e seis mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dere duas E sessenta e seis mil reais E se não mais É venda Tchau Vinte e nove aonde Corolla cheia Dez onze em leilão Sistema de airbag está Donificado Airbag Donificado Quarenta mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais Quarenta e quarenta eu tenho Quarenta mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender Quarenta mil reais eu tenho Quarenta e três mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais quarenta e três eu tenho Quarenta e três mil reais a oferta por e quatro Quarenta e quatro eu tenho Quarenta e cinco eu tenho Quarenta e seis eu tenho Quarenta e seis oferta por enquanto Quarenta e sete Quarenta e sete mil reais eu tenho E quinhentos Quarenta e sete e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais quarenta e sete mil e quinhentos eu tenho A mala oferta E oito Quarenta e oito mil reais eu tenho de oferta E quinhentos Quarenta e oito e quinhentos eu tenho Não mais Quarenta e oito mil e quinhentos eu tenho de oferta Quarenta e nove mil Quarenta e nove mil reais eu tenho de oferta Quarenta e nove eu tenho A mala oferta E se quinhentos, quarenta e nove e quinhentos eu tenho Não mais, quarenta e nove mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma Quarenta e nove mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender, cinquenta mil eu tenho e vou vender Dou-lhe uma, cinquenta mil reais eu tenho de oferta por enquanto E quinhentos, cinquenta mil e quinhentos eu tenho e vou vender dou-lhe uma Cinquenta mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas e cinquenta e um Dá-lhe uma Cinquenta e um mil reais eu tenho de oferta E quinhentas Cinquenta e um e quinhentas eu tenho e vou vender Dá-lhe uma Cinquenta e um e quinhentas eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas Cinquenta e um mil e quinhentas reais É vendar Lotchow Trezentos e cinco Logo dezessete e dezoito É Banco BV vendendo É, voltamos com os veículos de financiamento Recuperados de financiamento Agora com o Banco BV Lotchow Trezentos e cinco Logo dezessete e dezoito Eu tenho uma oferta por enquanto do MLK doido Vinte e sete mil e quinhentas reais Eu tenho por enquanto vinte e sete reais Olha lá, vem com o manual Vinte e sete reais Eu tenho por enquanto vinte e sete reais E quem dá mais Vinte e oito mil Vinte e oito e quinhentas eu tenho Vinte e oito e quinhentas eu tenho de Uberlândia Rodrigo Jetti E vou vender Dá-lhe uma Vinte e oito e quinhentas eu tenho por enquanto Vinte e oito e quinhentas eu tenho de oferta no lugar Vinte e nove mil Dá-lhe uma É do doido Vinte e nove mil reais eu tenho e vou vender Dane duas com o manual E vinte e nove mil reais Vendido Lote do trezentos e dez Empregão Vindai Santa Fé GLS V6 dos mil e nove e dez Empregão Vinte e um mil reais eu tenho de oferta por enquanto do vinte e um mil Vinte e um, vinte e um, vinte e um Oferta por enquanto e quem dá mais E quinhentos Vinte e dois mil Vinte e dois e quinhentos Vinte e três e oferta Vinte e três e quinhentos Vinte e quatro e quinhentos Vinte e quatro e quinhentos é de Santo André Que é isso aí? É manual? Vem com o manual Santa Fé dos B9 e dos B10 Vinte e cinco mil reais eu tenho Vinte e cinco e quinhentos Vinte e cinco e quinhentos eu tenho É Banco BV vendendo Vinte e cinco e quinhentos eu tenho do Folha do Nepomuceno Vinte e cinco e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto Vinte e cinco e quinhentos é uma oferta por enquanto E seis agora Vinte e seis mil reais eu tenho vinte e seis Vinte e seis é oferta por enquanto Vinte e seis e autorizou vendo Dole uma Vinte e seis mil reais eu tenho por enquanto Vinte e seis oferta e quinhentos Dole uma com o manual e vou vender Vinte e seis e quinhentos eu tenho e vou vender E sete Dole uma Tor, Tor E quinhentos Dole uma É o Duda Vinte e sete e quinhentos eu tenho por enquanto Vinte e sete e quinhentos E se não mais eu vou vender Dole duas E vinte e sete mil e quinhentos reais Vendido O lote número Trezentos e doze Voyage TL Quatorze e quinze Empregão Vinte e cinco mil reais eu tenho de oferta por enquanto É do Bruninho Vinte e cinco mil reais eu tenho por enquanto Vinte e cinco mil de Ferraz de Vasconcelos Olha isso aí Vem com manual E chave reserva Vinte e cinco mil reais Eu tenho por enquanto vinte e cinco Alô Calão Carro Gente fina Feliz ano novo pra você também Com muita saúde a toda a família O trio elétrico Calão Vinte e cinco eu tenho de oferta por enquanto No Voyage É um lote trezentos e doze Vinte e cinco e quinhentos Vinte e cinco e quinhentos é de Ribeirão Pires Vinte e cinco mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto Vinte e cinco e quinhentos eu tenho E tô pegando o condicional do Lima Vinte e cinco mil e quinhentos a oferta com manual E chave reserva Vinte e cinco e quinhentos Pode vender mesmo? Se autorizou o vendo Eu vou vender Doe-lhe uma Vinte e cinco e quinhentos autorizada a venda Vinte e cinco e quinhentos eu tenho E vou vender Doe-lhe duas E vinte e cinco mil e quinhentos reais Vendido Tchau!